Hoje é dia 8 de setembro de 2014, sete e meia da manhã, estou correndo aqui na ZL dos Afonso e realizando a homenagem a grande amigo Claudio Brutus que ama correr aqui nessa ZL e recentemente se machucou e não está podendo correr Então amigo Claudio, vê se melhora logo para retornarmos a correr aqui na ZL Mereza aí parceiro, ajuda te aguarda e a ZL também, valeu, abraço